Começa agora mais um Canaltech Responde, com as melhores dúvidas que vocês enviaram para a gente. Vamos lá! Pergunta de Juan Felipe, São Paulo. Qual a diferença entre um smartphone básico, intermediário ou top de linha? Faz diferença em preço? Muda algo em apps ou jogos pesados e leves? Juan, smartphones top de linha é uma coisa muito ampla, então pode ser que dentro da mesma marca você veja que o top de linha deles só tem a câmera melhor que o intermediário, o intermediário só tem um pouco mais de bateria do que o básico. Então dizer que o smartphone é top de linha é muito relativo. O que normalmente a gente diz é que o smartphone é top de linha de tal marca, então você vai encontrar várias vezes um top de linha que comparado a outro tem mais bateria, mais câmera, são vários tipos de top de linha. Então usualmente top de linha é o melhor de tal marca. Sim, costuma mudar bastante coisa, mas em muitos casos o processador é o mesmo, então como você falou, apps pesados, apps leves, depende da marca. Em geral sim, a câmera costuma ser melhor, costuma ter mais bateria em vários casos e costuma ter mais processamento. Mas como a gente disse, depende de cada marca. Pergunta de Vinícius, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Quanto tempo o smartphone top costuma durar sem travamentos? Vinícius, a sua pergunta é muito parecida com a do Juan. Tem algumas marcas que com smartphone top de linha deixam você dois anos usando ele tranquilamente. Em outras você vê que já passou um ano e ele já está bem defasado, precisa ser trocado, ou então já não está prestando o mesmo resultado. É lógico, tem muitos smartphones que nem mesmo sendo tops de linha, conseguiram oferecer resultados incríveis para muitas pessoas por muito tempo. Então depende, envolve bastante sorte, envolve também a tradição da marca que você está comprando em atualizar o aparelho ou então desenvolver ele bem no começo. Isso em todas as marcas, tem celulares que foram grandes surpresas e até hoje estão na mão dos donos, já passaram 5 anos, 4 anos. Depende muito do que você vai querer e depende também da sua sorte. Escolha bem. Pergunta de Anderson Leme, de São Paulo. Estou interessado em trocar meu smartphone. Devo comprar um dispositivo com grande capacidade de memória interna ou um com menor capacidade de expandir através de um cartão microSD? Anderson, a sua pergunta é muito boa. Tem smartphones que são praticamente idênticos e tem diferença de armazenamento interno. Sim, isso faz muita diferença e normalmente você deve optar por mais armazenamento interno e não por um slot de cartão microSD. Sim, os dois são agradáveis e sim, ainda mais em tempos de 4K, é muito útil ter um cartão de memória instalado no seu celular. Só que o problema é o seguinte, imagine que você tem um smartphone que tem vários apps que não podem ser movidos por cartão. Isso é muito comum, tanto no Windows Phone quanto no Android. Não no caso do iOS, que os aparelhos não têm entrada para cartão de memória. E caso tivesse, provavelmente seguiria essa mesma lógica. Então, em geral, quando você for comprar um smartphone, opte sempre pelo que tem mais memória interna. Cartão de memória é bom? É ótimo, para vídeos e fotos. Mas para aplicativos grandes e pesados, jogos que têm 4GB de tamanho? É, vai tudo para a memória interna na maioria dos casos. E é nessa hora que você descobre que foi uma boa ou uma má escolha. Pergunta de Bruno Domingos, de São José dos Campos, São Paulo. Como funcionam os processadores dedicados a sensores? Eles, de fato, não consomem bateria a ponto de ser algo prejudicial? Bruno, você tem que pensar também no sensor que o coprocessador está controlando. Então, respondendo a sua pergunta em duas fases. 1. Coprocessadores normalmente não gastam muita energia, porque a função deles é muito simples, é muito específica. Então, imagine um coprocessador que cuida se a tela está acesa ou não. Ela só vai informar sim ou não para o sistema o tempo todo. É uma tarefa muito simples, muito, muito comum, que ele vai executar isso de maneira contínua, dizendo sim ou não para o sistema. Ele não tem que pensar mais, gastar mais energia. São só dois dados que ele está gerenciando. Aí sim, o sistema utiliza esse dado de uma forma boa ou não, ele vê se isso é importante ou não. Mas o trabalho dele é super simples e super direto. Agora, pense no sensor. Essa é a segunda parte da resposta. Se o coprocessador é super simples e só pensa em sim ou não e informa isso para o sistema, ok, mas e se o sensor é gastão? Se é um sensor que mede quanta luz está sendo transmitida, mostrada, ou então influenciando o celular de alguma forma? Esse sensor pode estar gastando muita energia, por exemplo, e o coprocessador está lá só sim ou não. Então, esse é o equilíbrio da sua resposta. Pode ser que gaste muito pouca energia, que é a maioria suprema dos casos. Mas sim, tem casos de erro de projeto, ou então algo que não deu muito certo, e sim, gasta muita energia um coprocessador com um sensor dedicado, ou um sensor dedicado a um coprocessador. Normalmente é essa a lógica. O sensor diz para o coprocessador e ele responde para o sistema sim ou não, um e dois, coisas super simples, na maioria dos casos. E é essa a magia dele gastar pouca energia. Tem sensores diferentes? Tem. Que fazem outras coisas? Que processam voz? Tem. Mas isso é um outro caso. E esse foi o Canaltech Responde de hoje. Quer ver sua dúvida respondida aqui? É só mandar ela para dúvidas.com.br. As melhores dúvidas são selecionadas e passam aqui no programa para vocês a resposta para todo mundo. Quer falar com a gente? Estamos nas redes sociais também. É só procurar Canaltech, com CH no final, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Periscope. É só ver lá que você encontra a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho